Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. O assunto da semana é a esperança do Antigo Testamento. E o tópico de hoje é Aqueles que Dormem no Pó. Até aqui nesta semana tratamos sobre a esperança da ressurreição no Antigo Testamento. Mas hoje vamos abordar o tema usando o Novo Testamento. É deveras interessante notar que tanto as pessoas do Antigo Testamento quanto as pessoas do Novo Testamento tinham a mesma esperança que hoje temos na ressurreição final. Marta, que viveu na época de Jesus, já tinha essa esperança. João 11, 24. Sem dúvida mesmo, então, os judeus tinham algum conhecimento da ressurreição dos últimos dias. Ainda que nem todos acreditassem nela, como é o caso dos Saduceus, conforme Atos 23, verso 8. Jesus ressuscitou pelo menos três pessoas. Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Como a Bíblia diz que nem todos os milagres foram registrados, pode ter havido alguma outra ressurreição, evidentemente. O próprio Jesus ressuscitou e por ocasião dessa ressurreição, que é a mais importante de todas, porque por ela temos direito de sair da sepultura, muitos santos ressuscitaram juntamente com Jesus e a Bíblia diz que entraram na cidade. Eu disse que a ressurreição de Jesus é a mais importante de todas porque ele venceu a morte. E porque Jesus venceu a morte, um dia ela deixará de existir para sempre. Jesus é o grande príncipe, o Miguel de Daniel 12. E no final da história, Jesus se levantará para defender os filhos de Deus, aqueles cujos nomes estão escritos no livro do céu. O Jesus que venceu a Satanás no deserto, no Getsemane, na cruz e na sepultura, e também em nosso coração, virá para a batalha final e vencerá. A palavra afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados. Vou agregar aqui algo que pode parecer novo para um ou outro, mas não é novo não. Falando da ressurreição, devemos pensar não apenas em ressurreições individuais, como as que mencionei antes. Podemos pensar em grupos de ressurreições. As duas mais conhecidas são a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Os justos quando Jesus voltar e os ímpios depois do milênio. Mas tem um grupo que ressuscitou junto com Jesus. Eram santos de Deus, está em Mateus capítulo 27, nos versos 51 a 53. Então, já são três grupos, certo? Certo. Mas tem mais um grupo que nós chamamos de ressurreição especial. Por quê? Porque numa mesma ressurreição vão ressuscitar justos e ímpios juntamente. Diferentemente dos que ressuscitaram com Jesus, que eram justos. Diferentemente dos que ressuscitarão quando Jesus regressar, que são justos. Igualmente diferente da ressurreição pós-milênio, que são ímpios. Chamamos de especial porque nesse grupo ressuscitarão pessoas para verem a volta de Jesus. Por exemplo, os justos que viveram a mensagem dos três anjos de Apocalipse, que pregaram a volta de Jesus, mas que estão dormindo, vão ressuscitar para ver o glorioso momento da volta de Cristo. Por outro lado, ressuscitarão ímpios que perseguiram a igreja de Deus, assim como aqueles que participaram do julgamento de Jesus, para ver o Senhor Jesus em glória e majestade. E também verem a glória conferida aos santos de Deus. Vou concluir com um pensamento do livro O Grande Conflito, nas páginas 528 e 529. É impressionante. As sepulturas se abrem e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, conforme Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem glorificados do túmulo para ouvir o conserto de paz, estabelecido por Deus com aqueles que guardaram a sua lei. Até mesmo aqueles que o traspassaram, Apocalipse 1, 7, os que zambaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.